E aí, gurizada! Timo do Gamer aqui, hoje, gurizada, estamos de volta com mais um vlog. Eu não vou virar um vlog, mas como vocês sabem, todo final de semana vai ter um vídeo aí que eu vou aparecer com meu rostinho lindo, sensual, maroto, vocês sabem como é que é, né? E hoje eu vou fazer um vídeo de corrente que eu fui indicado pro meu parceiro aí, Rodrigo Nagami. Então vocês podem clicar aqui e dar uma conferida no canal dele, é muito da hora, não se esqueça de passar lá. Ou passa lá agora, pausa o vídeo, passa lá e dá uma olhada e se inscreve no canal dele, que eu recomendo, beleza? E, na verdade, são duas correntes. Uma são sete perguntas e outra é top três enredo. Então no final do vídeo eu vou dizer pra vocês quem são os meus indicados, beleza? Então vamos para a primeira pergunta. Qual jogo todo mundo fala, mas você nunca jogou? Tem muita gente aí que vai achar engraçado, vai achar estranho, mas é Assassin's Creed. Eu tenho na minha Steam, eu acho que um deles, eu não lembro qual que é. Se eu joguei por dois minutos, foi muito tempo. O jogo não me chama atenção e franquia que não tenho mais vontade de jogar. Esse foi difícil de achar, mas eu acabei botando UFC. Tem um UFC anterior desse novo que saiu. Tipo, a última vez que eu joguei ele, acho que foi com agonizada. Uma vez que eles vieram aqui, cara, isso faz muito tempo, mais de ano. Qual jogo você está jogando atualmente? Atualmente, nesse exato momento que você deve estar olhando esse vídeo, eu estou jogando Uncharted. Se é que eu já não terminei ele. É Uncharted 4, que saiu aí pro Playstation 4, na terça-feira. E eu estou jogando que nem um louco, cara. Tá, ó. Show de bola. Qual jogo só você jogou? Eu acredito que é o 3D Sex Vila. Agora, vocês não me perguntem do que é o jogo, que eu não vou dizer. Como eu consegui um jogo, eu não sei. Faz muito tempo, muitos anos. Mas, se você pesquisar aí, depois não vem dizer que fui eu que falei, tá? Fica a dica aí. Mas é 3D Sex Vila. Qual jogo surpreendeu você? Eu vou listar dois, porque foram dois jogos que me surpreenderam mesmo e eu pensei, não, não pode ficar de fora dessa lista. O primeiro é o Minecraft Story Mode. Ele me surpreendeu pelo fato do modo história. O modo história eu pensei que ia ser uma coisinha boba, uma coisinha rápida. E até o quarto episódio que eu gravei, agora que eu voltei, o Bob Esponja voltou para o quinto episódio, A história é muito boa. E no final do quarto episódio, quem acompanha a série viu que o Bob Esponja chorou e eu também chorei. E, cara, é muito da hora. E outro jogo que me surpreendeu foi o Rocket League, cara. Mas acho que esse surpreendeu a todo. De tão bom que ele é, volta e meia, quando eu posso, eu jogo ele. Eu tô louco para comprar a DLC que tem aí o modo de basquete. Com certeza, podem ter certeza que o Bob Esponja vai trazer vídeos, tanto no modo normal de futebol, como de basquete, beleza? Um jogo que me decepcionou. Aqui, eu vou ser polêmico, mas eu até nem coloco jogo. Eu coloco mais como franquia. E a franquia COD tem me decepcionado cada vez mais. Mas, para mim, o último COD que eu gostei, assim, mesmo, foi o MW3. O primeiro jogo de COD que eu joguei no meu Xbox, 360 na época, eu jogava online com uma internet de 128K, todo cheio de lag. Mas eu adorava jogar esse jogo, cara. E esse sistema de futurista, de pulo duplo... Qual jogo me marcou? Com certeza, foi Ninja Gaiden 3. Eu tinha um da Inavision e nele eu tinha o Ninja Gaiden. Só que o meu tava todo em japonês. Sabia mais ou menos, assim, mais ou menos, o que tava acontecendo quando apareciam as imagenzinhas, assim, na tela. Eu zerei aquele jogo umas 4, 5 vezes, eu acho. Tranquilo, assim, umas 4, 5 vezes eu zerei aquele jogo sem entender direito da história. Mas, com certeza, Ninja Gaiden 3 foi um jogo que, se eu vejo um vídeo, é capaz de cair uma lágrima no canto do olho, cara. E assim a gente encerra o top 7 perguntas e agora a gente vai pro top 3 enredos. Primeiro, eu boto Gears of War. Eu tô colocando aí 1, 2 e 3. Por quê? Gears of War foi o primeiro exclusivo do Xbox, na época, 360, né? Que eu joguei. E, cara, sei lá, o modo história... Eu boto 1, 2, 3 porque cada um teve uma parte marcante. Ainda mais o 3, quando o Dom morre. Com certeza que é uma lágrima no canto do olho também, mas Gears of War sempre tá no meu coração. E eu tô esperando ansiosamente a outubro que vai sair o Gears of War 4, cara. E o próximo que eu vou colocar aqui vai ser Uncharted. Não tem como tirar Uncharted, ainda mais que saiu o 4 agora. Que foi o exclusivo do PlayStation 4 que eu já zerei. Eu não zerei ainda The Last of Us, God of War, então o Uncharted 1, 2 e 3. O 3 eu não cheguei a jogar. Eu tive que acompanhar a série no YouTube, mas o 1 e o 2 eu joguei no tempo que eu tinha no meu PlayStation 3. Sensacional o jogo, cara. É muito bom. O enredo do... Não, eu não tenho nem palavras pra descrever, cara. E se isso aqui fosse um pódio, com certeza ia estar GTA V no topo dele, cara. Foi o primeiro GTA que eu zerei na minha vida. Eu cheguei a jogar um pouco de GTA San Andreas. Cheguei a jogar um pouco do Vice City. Cheguei a jogar um pouco do 3. Cheguei a jogar um pouco do 4. Mas nunca cheguei a zerar o jogo. Nunca cheguei até o fim do jogo. E o GTA V eu joguei e joguei. E todo dia eu jogava e eu jogava. E quando terminou o jogo, minha vontade era de chegar e ficar assim, cara. A paldir de pé. Porque a Rockstar fez um baita trabalho no GTA V. E esse foi o vídeo então, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu até achei legal de fazer. Porque vocês me conhecem um pouco mais até do meu lado gamer. E os meus três indicados serão o Venom, do Hard Level. Que recentemente chegou aí nos 20 mil inscritos. Parabéns, Venom. É isso aí. Quero ver você fazendo essa corrente aí. O meu próximo indicado é o Leozão. Leozão, grande parceiro aí também. Que faz vídeos, blog, geralmente dando dicas de iluminação. Tem um vídeo muito legal dele de iluminação. Então, você que faz vídeo pro YouTube, fica a dica aí. Dá uma olhada aí no canal dele. Tá na descrição também, assim como o do Venom. E por último, esse aí, não sei se vai fazer. Que é o Vicky do canal Champola. Então, Vicky, você também aí. Fica à vontade pra fazer essa corrente. E, pessoal, vocês acompanham aí. Vocês vão fazer. Cobrem deles aí embaixo. Tá o link na descrição. Bota lá que o time tu tá cobrando pra eles fazerem a corrente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de achar aquele gostei. Se você gostou, mais ainda, não esquece de achar os sonhados favoritos. E se por acaso você não tá inscrito no canal, inscreva-se. É isso aí. Um beijo na bunda. Até segunda. E fui! E aí E aí